Olá, Felipe Santiago, novamente trazendo um conteúdo para vocês sobre o ramo imobiliário. Dessa vez vamos falar sobre quais impostos devem ser pagos na compra de um imóvel. Hoje estou aqui com o Dr. Vitor, ele é especialista, advogado, tributário, Dr. Vitor Alves. Por favor, Vitor, se apresente. Olá, meu nome é Vitor Alves, sou advogado, minha especialidade é Direito Tributário. Então, como vocês sabem, nossos vídeos são sem enrolação, bem resumidos. Falar com advogado, falar para ser resumido é meio difícil, né? O advogado gostaria de falar bastante, mas a gente tem o Depende, mas enfim, vou tentar, prometo, vou ser bem grande. Então, vamos lá, Vitor, quando a pessoa vai comprar o imóvel, qual o primeiro imposto que ela paga? A primeira lei que ela vai acabar pagando é o ITBI, porque o ITBI é um imposto municipal. Então, dependendo do município, ele vai ter uma lei própria, uma alíquota própria, então ele é diferente em cada município, ali onde você está. Então, ele é devido quando você registra o imóvel. Registrou a lei, você vai ter que pagar o ITBI. Aqui em São Paulo, atualmente o ITBI está na ordem de 3%, a alíquota dele é 3% sobre o valor penal do imóvel. Mas, como depende de local para local, em Santos, por exemplo, essa alíquota é de 1%. Comprou um imóvel de 1 milhão aqui em São Paulo, vai pagar quanto? 3% de 1 milhão. Comprou um imóvel lá em Santos, vai pagar 1% de 1 milhão. Sim, sim. E tudo bem que não é o foco do nosso vídeo, mas além disso, além do ITBI, você tem as taxas do cartório. Os envolumentos, as taxas em São Paulo, a gente tem a Arisp, que é quem organiza tudo isso. Então, todo o estado de São Paulo vai ser administrado ali pela Arisp. Para você saber quanto que vai ter, para ter uma base, uma ideia, o Felipe acha que consegue deixar o link da Arisp. Lá na Arisp tem uma tabela e vai indicar o valor. Ah, comprei um imóvel de 300 mil. Chega ali na linhazinha da ordem de 300 mil e vai conseguir ver qual que é o valor que vai ter que pagar entre registros. É, é mais ou menos, assim, vamos dar certeza que também é o nosso foco. A gente está falando de imposto e não de taxas que tem que pagar para o cartório, mas é mais ou menos 2%. Mas eu vou deixar o link na descrição. Pode ser 2% para mais, 2% para menos, mas eu vou deixar o link na descrição. Exatamente, exatamente. Porque não é imposto, é uma taxa que é a parte do cartório. Agora, sobre o IPTU. O IPTU também é municipal, então cada município ali vai ter um valor diferente, vai ser cobrado. Aqui em São Paulo ele também é calculado de acordo com o valor final do imóvel. Só que a diferença, diferente do ITBI, que o ITBI você vai pagar ali na conta. Comprou, vai pagar o ITBI. Já o IPTU não. Todo ano vai ser premiado lá, recebendo o carnezinho da prefeitura, com a parcelinha do IPTU para pagar. É, tirando alguns casos, tem algumas pessoas que são isentas, né? Tem, por exemplo, algumas pessoas que são aposentadas, pensionistas, né? Que aí o Vitor, a gente estava até conversando antes aqui, que até falei com ele, vamos fazer então, a gente vai fazer... A gente vai fazer todo o vídeo, sim. Perfeito, a gente pode fazer porque acho que o assunto é um pouquinho mais longo. E também vai depender de município como município. Aqui em São Paulo, por exemplo, aposentado, pensionista, se ele tiver uma renda de 3 até 5 salários mínimos, se o imóvel for até 1.398.000, não lembro exato ali, mas tem alguns requisitos, se ele cumprir esses requisitos, ele consegue pedir uma isenção do IPTU. Tem também isenção em questão da localidade do imóvel, às vezes questão pela idade do imóvel também, se ele não conseguir essa isenção. Mas acho que é um assunto para um outro IPTU, então a gente vai ficar muito bom. Isso não ia dar mano para uns 30 minutos de vídeo. Exato. Mas aí, pessoal, você deixa aí, se você quiser saber sobre esse assunto, claro, segue a gente e deixa o sininho aí com as notificações, que aí a gente tenta fazer o mais rápido possível esse vídeo sobre o IPTU. É um compromisso que já falou, a gente vai voltar aqui e vai falar sobre isenção e imunidade do IPTU. Aí também, só voltando um pouquinho, do ITDI também. Tem algumas, por exemplo... Também consegue no sistema financeiro de habitação, algumas modalidades apenas do valor do imóvel e também do perfil do comprador. Tem alguns descontos aí, mas nos próximos vídeos não vamos prolongar muito, não. Vitor, Vitor. Outro assunto, imposto de renda. Eu sei que... Esse é o calcanhar de aqueles para muita gente, hein? É. Bem, o imposto de renda vai ser aquele velho depende, que todo advogado gosta de falar. Mas, por exemplo, a pessoa nunca declarou o imposto de renda. Está comprando ali o primeiro imóvel. Vai ter que declarar esse imóvel no imposto de renda? Depende. Se o imóvel for ali abaixo de 300 mil e ela já não declara, realmente ela não vai precisar declarar esse imóvel. Se ela quiser declarar, obviamente que não há nenhum impeditivo quanto a isso. Mas o imóvel abaixo de 300 mil, ela não precisa declarar no imposto de renda. Tem uma outra parte ali que vai ser o pagamento do imposto quando ela vender esse imóvel, né? Tem a questão do ganho de capital, por exemplo, ela comprou o imóvel por 200 mil, passou um tempo, a região ali valorizou, fez uma compra acertada aqui com a B4K. Então, esse imóvel passou a valer ali 500 mil, 600 mil. Então, sobre esse valor na venda, que ele está ganhando um capital ali, ele vai ter que pagar um imposto e tal, na ordem de 15% sobre esse ganho de capital. Que é o lucro imobiliário. O lucro imobiliário. Tem uma forma de fugir isso, mas acho que fica para o próximo vídeo também, né? Tá bom, vai ficar para o próximo vídeo, senão a gente vai acabar perdendo um pouco o foco. E também, só para não prolongar muito, mas a gente está falando de São Paulo, né? Mas tem outros impostos também, que é taxa de lixo, tem taxa, enfim, tem taxa para bastante coisa, né? Imposto e venda não para qualquer coisa. O Brasil é campeão mesmo. A questão da taxa do lixo é que São Paulo já teve essa cobrança, virou uma discussão judicial muito longa. Infelizmente, o contribuinte acabou perdendo isso daí. Então, São Paulo, se quiser, pode sim cobrar a taxa do lixo, né? É o mais famoso aí para cobrar, para chamar, desculpa. E a questão é a seguinte, tem outras cidades que elas já cobram a taxa do lixo. Inclusive, para o próximo ano, a gente tem sabendo que tem algumas cidades que vão implementar a taxa do lixo. Suzano, Itacoaquecetuba, Guararema, aqui perto de São Paulo, cidade linda lá, adoro aquele lugar. Eles vão, infelizmente, em 2022. Próximo ano já, para a diferença. Próximo ano já, vocês vão ser quem é nessa cidade e vai ser surpreendido também com a taxa do lixo. Não basta pagar já tudo que a gente paga. Infelizmente, tem mais essa, né? Acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem algum feedback, alterar alguma crítica ou ter um comentário elogio, comenta aí embaixo, se de repente a gente deixou alguma coisa passar também, que pode mandar mensagem, a gente responde. A gente vai tentar trazer mais alguns vídeos de conteúdo sobre o mercado imobiliário em geral. Victor, obrigado. Obrigado, Felipe. Gente, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.